Olá, bem-vindos ao Magazine Cultural da Voz da América a partir de Washington, D.C. Eu sou o Sérgio Inhambi. Neste episódio da Passadeira Vermelha, temos a exposição do artista beninense George Adebo, inspirada em Lincoln, a iniciativa de um grupo de jovens moçambicanos que transformam redes de pesca em acessórios femininos e a empresária afro-americana Annika Hobbs falando-nos da sua marca, Nubia Newman. Vamos ao nosso programa. Começamos com os destaques das últimas notícias do entretenimento ao redor do mundo, onde na música, a estrela nigeriana do Afrobeats, Rima, ganhou os top 10 da Billboard com a música Calm Down, que conta com a participação de Selena Gomez. O cantor usou as redes sociais para expressar a sua satisfação por ter chegado tão longe e agradeceu aos seus seguidores, bem como a colaboração de Selena Gomez. Ainda nas notícias sobre a música, a UEFA anunciou que o African Giant Barnaboy está confirmado para aquecer a Liga dos Campeões deste ano em Istambul. Barnaboy, que recentemente se tornou o primeiro artista africano a esgotar ingressos no estádio europeu para o seu próximo espetáculo na Holanda, continua a somar muitos elogios na sua carreira de muito sucesso. Nas notícias do cinema, a série animada da Disney, Kia and Kimoja Heroes, associou-se à atriz da Grey's Anatomy, Deb Allen, através da sua academia de dança para promover palestras e demonstrações em escolas primárias em Los Angeles. Na série, as paixões do super-herói Kia, de 7 anos, são a dança e as artes marciais na cidade de Kimoja, inspirada numa região africana. Em Baltimore, uma empresária que apoia negócios de pessoas negras está a ganhar aplausos. Ela chama-se Annika Hobbs, uma afro-americana que abriu uma loja que vende produtos feitos por pessoas negras. O seu negócio é visto como uma plataforma que mostra a rica herança cultural do povo negro. Kali Abdu, da Voz da América, falou com Hobbs sobre o seu negócio e marca. Vamos a isso! A Nubian Human começou em 2013, em Washington, D.C. A marca pretende ser uma plataforma de apoio a outras marcas criadas por pessoas negras em todo o mundo. Estou realmente feliz pelo fato de estarmos em espaços que são completamente nossos, onde podemos comprar todo tipo de artigos, vestuário, arte e acessórios feitos por pessoas como nós. Para nós, trata-se de compreender quem é o Nubio, seus gostos, o que gosta de provar ou como quer que o seu corpo seja, como gosta de se sentir, para que dessa forma possamos ser capazes de criar produtos que apoiam isso. Temos uma gama completa de velas, temos sabonetes e excelentes produtos de limpeza. Levamos muito tempo para nos certificarmos de que são os aromas, as ideias, as texturas que o nosso cliente gostaria de ter. Também vendemos alimentos. Temos artigos de todo o mundo. Do Reino Unido, Ghana, Haiti. Antes do crescimento da marca, penso que é mais sobre como os afro-americanos aqui nos Estados Unidos se conectam com a cultura do continente africano, a forma como criamos essa imagem. É através do vestuário, da arte, coisas desse gênero. Essa é a ligação que todos desejamos. E penso que, à medida que crescemos como africanos na diáspora, percebemos que precisamos de mais apoio. Precisamos construir os nossos ecossistemas para que, além do que conhecemos ou do que está geograficamente próximo de nós, é disso que se trata o Nubian Human. Como podemos continuar a expandir a marca, nos conectarmos com a nossa cultura local e depois a global? Congratulo-me por isso. Incentivo os outros a manterem esses espaços que valorizam produtos de pessoas negras. Precisamos mais disso. Há espaço para todos nós. Espero, sinceramente, que eles continuem, que a conversa continue, que as parcerias continuem. A internet tornou o mundo muito pequeno. Agora mesmo estou a falar com um artista no Quênia sobre um trabalho de design gráfico para um evento que estamos a organizar. O mundo é pequeno e não há nada que possa nos dividir, exceto nós próprios. Por isso, penso que, para mim, não se trata de fazer crescer a marca, mas sim criar essa conexão. Não é sobre crescer a marca, mas é sobre construir a conexão. No mundo da arte, inspirado por Abraham Lincoln como símbolo da emancipação, o artista beninense George Adega deu vida à exposição Creating to Free Yourself na residência de Lincoln, em Washington. Gina Neua, da Voz da América, tem esta reportagem. Todas as pessoas mantidas como escravas são e serão do Aravante Livres, declarou a proclamação de emancipação do presidente Abraham Lincoln, elaborada aqui na sua casa de férias. Lincoln pagou com a sua vida. Décadas depois, esta obra corajosa inspirou um escultor beninense a muito incompreendido rejeitado. Com Create to Liberate Yourself, ou Criar para se Libertar, Georges Adiagbo leva-nos de volta ao mundo de Lincoln. Estamos na biblioteca, ou melhor, na biblioteca do presidente. Ainda se lembra do último livro que leu? You've read. Foi a Bíblia o livro da grande história. Ao ver livros com a imagem de Abraão e tendo a possibilidade de ler a Bíblia, percebi que para receber o que a Bíblia diz, é necessário fazer um sacrifício. O sacrifício foi criado para libertar. Somente a criação poderá te libertar. Ficamos entusiasmados por ter um artista de fora bem conhecido a partilhar a sua visão sobre o que Lincoln significa para as suas em África e outras partes do mundo. Mal compreendida e quase rejeitada em África, foi descoberta por acaso em Cotonou, pelo crítico de arte André Magnin, responsável por uma coleção internacional de arte contemporânea. Foi na década de 1990, caminhava pela natureza e via algo que me atraiu, que desafiou-me. Era uma luz. Mostro o que isso representa para a natureza, o que outros viram e não aceitaram. Quando fui convidado, recusei e disse que não era um artista. Disseram-me que tinha de aceitar. Foi assim que entrei no mundo da arte. Queríamos fazer parte deste projeto. É realmente isso que temos tentado trazer, expandir e amplificar a voz de George, porque é ele que tem a mensagem. Estamos tão entusiasmados pela materialização desta colaboração, que tornou possível o sonho do George e este incrível evento. Que mensagem gostaria de deixar aqui? Mostrar, de certa forma, a vida que Abrão quer e que, ao mesmo tempo, deseja para os outros. Em poucas palavras, o que seria a felicidade? A felicidade para mim é libertar-se, criar para se libertar. Sou a criação, o libertará. Agora vamos falar de moda e sustentabilidade. Do lixo para o luxo e bom para o planeta e para os bolsos de algumas mulheres. Esta é a forma como podemos descrever uma iniciativa criada por jovens moçambicanos em Maputo, que coletam e transformam redes de pescas em acessórios femininos. A iniciativa inclui também capacitação de mulheres em técnicas de corte, costura e tesselagem. O colar dourado combinado com a ceia da mesma cor, com detalhes verdes, vai mais além da moda feminina. São peças produzidas com base em redes de pesca coletadas no mar. A iniciativa, denominada Redes de Luxo, foi criada por uma moçambicana que, em parceria com outros jovens, transforma redes de pesca em peças de roupa e acessórios femininos. A maior parte dos pescadores não tem alto capital financeiro para a compra de redes como estas, que são feitas de tecido. Eles acabam recorrendo às redes plásticas, que são mais acessíveis, mas que, infelizmente, não são as mais seguras para a pesca. Então, eles, quando descartam estas redes, descartam a maior parte das vezes no alto mar ou nas praias. Quando descartam nas praias, as mesmas redes voltam ao oceano por causa da subida da maré. Então, foi daí que nós trouxemos esta ideia. Vamos proteger os oceanos, em primeiro lugar, trazendo a sensibilização às pessoas, fazendo com que aquilo que chamam de lixo, nós transformemos em algo útil para o dia a dia. Para a produção das peças, é usada a arte da tecelagem e corte e costura. Vânia Langa, uma das sócias do projeto, explica o processo de produção. Um dos primeiros passos que a gente dá é fazer a seleção das redes. Depois da seleção das redes e após delas serem purificadas, nesse caso só falar da limpeza das próprias redes, passamos para a fase dos cortes e as combinações dos tecidos, como já havia dito, personalizamos. E ainda queremos personalizar mais, só falar da possibilidade de dourar ou prateá-las, para poder criar um bocadinho mais de brilho nelas. Então, depois disso, começamos já a produzir, fazemos a seleção das peças que nós queremos produzir, os calções, os colares, as sandálias, como vê, e entre outros. E a criatividade é que vai nos levar até mais além. O projeto, implementado na ilha de Benguelene, é uma caneta sul de Moçambique. Os jovens coletam os resíduos durante campanhas de limpeza ou através de ofertas. Para dinamizar o projeto, decidiram incluir a componente de empoderamento feminino, onde são selecionadas mulheres que recebem treinamento em tesselagem e corte e costura, para que futuramente possam também reciclar mais acessórios. Queremos empoderar as mulheres que vivam à beira da costa, que elas podem desenvolver outras atividades fora, concentrarem-se na pesca. Ter em conta que se uma mulher traz uma renda para casa, aumenta a lucratividade da casa, nós temos que dizer que vamos ter uma família com melhores condições de vida. A Rede de Luxo já foi vencedora de um concurso de empreendedorismo azul em Maputo, bem como participou de várias exposições nacionais e internacionais de turismo. De Maputo para a Voz da América, Sérgio Nhambe. Agora as notícias do desporto. A Liga Africana de Basquetebol, que existe desde 2019, faz parte da Associação Nacional de Basquetebol dos Estados Unidos da América, a NBA, está expandindo a modalidade para a África com a sua primeira temporada em 2021. Uma nova iniciativa está também a abrir caminho para as jogadoras. Vamos a esta reportagem. Adama Awa Diallo tem grandes objetivos para a sua carreira. Ela quer jogar basquetebol em África e no mundo. A Basketball Africa League, BAL, criou uma iniciativa para mulheres. BAL for Her, que ela diz ser perfeita para ela. Eu tenho desafios, quero ganhar tudo e é isso que venho almejando há muito tempo. Ser a rainha do basquete, ser campeã de África, viajar, isso é o que eu realmente quero. A chefe de operações do BAL diz que o programa tem dois objetivos, ensinar o jogo às jogadoras de basquetebol e melhorar o perfil das jogadoras. Esse acampamento hoje é para dar uma oportunidade para as meninas terem mais visibilidade, dar um pouco mais de material para elas em termos de basquete e fora da quadra. Até porque elas vão fazer um acampamento de basquete, depois um seminário sobre nutrição e sobre as mulheres no desporto. Para muitas dessas jogadoras não se trata de compará-las com os jogadores do sexo masculino, mas de acesso e oportunidade. Podemos crescer juntas e é um prazer ver essas mulheres que têm oportunidades, não só na quadra de basquete, mas em todos os lugares, porque têm habilidades e é um prazer vê-las tendo a oportunidade de demonstrar. Depois de iniciativas específicas para mulheres, como acampamentos regionais e o programa da National Basketball Association Academy para meninas, a liderança da BAL diz que está procurar fortalecer o lugar das mulheres no desporto. Vamos continuar a produzir mulheres talentosas e todo esse talento, quando chegar o momento, vai poder competir no continente numa liga feminina profissional que vamos continuar a desenvolver. A liga tem planos de adicionar mais acampamentos e criar espaço para mulheres nos próximos anos. Obrigado pela companhia. Continua conosco em www.voaportuguês.com Estamos também no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. É Voa Português. Eu sou Sérgio Nhambe e a produção é de Caliabdu. Para já recebo meu convite para a próxima edição da Passadeira Vermelha. Até lá!